Olá, beleza? Eu sou o Pedro, esse é o Cerveja para Amadores e hoje eu estou aqui em Teresópolis num evento que está rolando aqui de cervejarias locais e agora eu estou aqui na cervejaria Solterê com a Christmas Ale, uma cerveja sazonal aí feita especialmente para a ocasião. Ela tem ameixa e várias outras especiarias aí, cerveja forte, sabor amadeirado. Humberto, Humberto, membro fundador aqui também, dá um pitaco aí, o que você acha? Caramelado, hein? Caramelado, amadeirado, né? Um encorpador, né? Bem legal. Nossa, amor. É isso aí. Cervejaria Solterê, Teresópolis, Rio de Janeiro. Valeu, até a próxima.